Fala rapaziada, beleza? Galera, é o seguinte, hoje teve gol do Luiz Leal. Pra quem não tá entendendo, é que pelo campeonato argentino entre Newas Boys e River Plate, o jogador do Newas Boys fez o gol contra o River e fez a comemoração do Gabigol tirando onda pra cima do River. Exatamente, galera. Tirou onda. Olha só o nome do cara. Luiz Leal é o nome da figura que fez o gol e imitou aí Gabigol na sua comemoração. Eu vou passar esse vídeo pra vocês agora, mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilha e ativa o sino das notificações. Beleza, galera? Então, se liga aí, confira o gol e a comemoração do Luiz Leal pelo Newas Boys da Argentina. Talvez fosse dispensar o River Plate e contratar um bom zagueiro. Que boa bola! Luiz Leal dominou pra fazer o segundo! Gol! Do Newas Boys! E hoje tem gol do Luiz Leal, hein? É o que ele quer dizer! Hoje tem gol do Luiz Leal, 2 a 0, Newas! Na bola longa, um bolão, hein? Que lançamento pro Luiz Leal. Dominou, botou na frente e veja de onde sai a jogada. Sai lá da área. O passe longo do lado esquerdo, ajeitada, a bola cruzada do Albertango, que bola! Luiz Leal dominou e fuzilou! O Armani botou no fundo da rede. Hoje tem gol do Luiz Leal, Newas, 2 a 0. E olha só, hein, que chega ao terceiro gol dele marcado contra o River Plate. Um carrasco e tirou onda na comemoração. Imitando simplesmente o carrasco da semana passada no River, na final da Libertadores. O Gabigol com a mesma comemoração. Com os bíceps pra cima, mostrando que tá aí fora. E aí, rapaziada, tirou onda ou não tirou? Tirou muita onda, né? O carrasco do River Plate, né? Na final da Libertadores 2019, onde o Megão foi bicampeão da Liberta. Exatamente. O carrasco, o cara foi lá. Luiz Leal foi lá, fez o gol e tirou onda comemorando o gol. Hoje vai ter gol do Gabigol. Hoje teve gol de Luiz Leal pelo New Osbos. Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Inscreva-se no canal e deixa o like, que é muito importante. Saudações!